Vamos lá só, vamos lá! 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 Provas antigas! Saudades loucas! Eu não tenho tias a bailar de boca em boca! Cris de pensar nos pequenos da Em Cunhão, Tendo aqui para os segredos de mão em mão! Epa! Por isso é que assim fala de Moébio, por um cordão infantilista E atiraram com a lava e com o grêmio, por sinal de ser batista O chaloso e venido, recordou-o com carinho, sendo boas suas paixões Pra cumprir assim na sua enda, foi pra além da rua e cantar as suas canções Vá lá! Trovas a filhos, saudares loucas, andam cantigas a bailar com a boca Estes visagens a empunhão, andam de forças a chever de mão em mão Trovas antigas, saudares loucas, andam cantigas a bailar com a boca Estes visagens a empunhão, andam de forças a chever de mão em mão Trovas antigas, saudares loucas, andam cantigas a bailar com a boca Estes visagens a empunhão, andam cantigas a bailar com a boca Estes visagens a empunhão, andam de forças a chever de mão em mão Se tivermos interviews Bora está, muito obrigado! Boa! Obrigado! Boa! Vamos lá! Mais nada Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Eu vi correndo atrás E quem não gostava louco Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só achei que deu razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só faz chupir Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só faz chupir Oh Eu sei que não é fácil Esquecer a mim que a gente ama Mas também não vale a pena Porque correndo atrás E quem não nos dá valor Eu sei que a gente não manda coração Quando a gente está apaixonado Não há jeito de ter razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele sofre paixão frio Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele sofre paixão frio Chora não Pois já vi a minha amulhada É linda Eu sei que a gente não manda coração Quando a gente está apaixonado Só há jeito de ter razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Como é que é? Ele sofre paixão frio E aí E aí E aí E aí Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não beber Esse cara não te ama Ele sofre paixão frio Não chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não Não chora não galera Peraí Peraí Não Agora não vale a pena chorar então Bom Rosa Martinho Este bailarico É aqui nos reformados do barreiro Nas piscinas do barreiro Só que Isto é uma instituição Por isso não é permitido filmar os pares Está bem? Por isso é que sou só eu a aparecer Está bem? Espero que não haja problema Se houver Só tenho uma coisa a fazer É não me siga, tá? Beijinhos Agora vamos ao tango Tchau Tchau Pois é amiga Meus amigos Então sejam bem vindos a mais uma Tarde Bailarico Aqui há sempre respeito pelo pessoal Eu estou-vos a fazer companhia Vocês vagam-me companhia a mim Tem que haver aqui um certo respeito As pessoas têm que ser comedidas a escreverem comentários Está bem? Vamos lá então Vamos à dança Vamos lá, sol Vamos lá, sol Vem, boteiro Tango de cor e corda tosa Mas há rodas de outra cor Rodas brancas são brimosas As portâneas são baidolas Este tango é só o amor Não me odeia de saudade Olá! É a cor da sabrinha Que é cantar como quem reza Que eu faço cantando a tristeza Que eu mexo nas minhas Não é romance É a fantasia Não é cor Por aqui em um dia É o romero E o tango é espança Vem com o mar E é o passo da dança E nós vamos lá O tango é assim Cor do lar O tango é branco O corda não é o meu altar O meu bom ardente Tu és só o cor de vermelho És o mundo só doente O tango eu tenho Dando o fundo Isto és vida, a abranghola multi-flor Tu és bola florida, brulente e conhecida A pulsar de flor em flor E o meu tango é de saudade Em cor das agorinhas E a cantar com multibreza No passo não há tristeza O meu choro às minhas Não é romance, é pertencia Não é corpo, corpo e brilho Porque eu tenho estrança Que é o amor do ar E ao passo da dança que nós vamos dar É azul, o amor do ar Também me toca o amor da noite no ar E o meu tango ardente Tu és solto ou revolando És a luz do sol doente Tanto, tanto Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Amém. Música Cango, isto és vida Amém, amor e flor Tu és moda querida Tu é divindecida A causar flor e flor O que é de saudade Tem a cor das adorinhas E a cantar com o que reza Eu faço o tango a tristeza Só que eu sou das minhas O que é de doença O que é de amazia O que é de dor 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 É o passo da dança Que nós vamos dar O que é de dor O dor do ar Não é branco O que é de dor 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 Muito obrigado! Boa! Está tudo bem e vocês? Desde terça-feira. Viu? Ficámos bonitos! Ficámos ou não ficámos? Hoje temos que repetir a dose. Ficámos. Como é que está? Não me diga. Olá, obrigado por me ouvir Sim senhor, fez muito bem Vamos lá, só mais uma Vivo no calor dos teus abraços Vivo no calor dos teus abraços No amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade de desamar Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os teus cheiros Sinceramente não vai dar para suportar É como se de repente A me faltar de um próprio ar Sem os teus abraços Vem, fala mais alto Mas meu vizinho Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu barinho Não aguento a saudade E vai ganhar Meu amor e porcaridade Não deixe-me saudar Não me faça acontecer Porque você foi embora Se tem ninguém viola Sem falta de você No calor dos teus abraços Vivo no calor dos teus abraços No amor, o que é que eu faço E é que a vida sem você Sete Quando vem o canto da cigarra A saudade de desamar Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os teus cheiros Sinceramente não vai dar para suportar É como se de repente A me faltar de um próprio ar Sem os teus cheiros Sem os teus cheiros Sem os teus cheiros Tem a aula mais alto Mas meu vizinho Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu barinho Não aguento a saudade Meu amor e porcaridade Não deixe-me saudar Não me faça acontecer Porque você foi embora Se tem ninguém viola Sem falta de você Eu moro por caridade Não me deixe-me saudar Não me faça acontecer Não me deixe-me saudar Porque você foi embora Se tem ninguém viola Sem falta de você Meu amor por caridade Não me deixe de saudar Não faça por ser Porque você foi embora Se der minha viola Sem a palavra de você Vamos lá! Vamos lá! O meu amor por caridade Não me deixe de saudar Não faça por ser Porque você foi embora Se der minha viola Sem a falta de você Meu amor por caridade Não me deixe de saudar Não faça por ser Porque você foi embora Se der minha viola Sem a palavra de você Agora está! Muito bom! Tinha, estás boa? Como é que você está? E agora temos aqui a visita da tia Zetinha Pois é, me deixe de saudar Nunca te deixe de saudar Nunca te deixe de saudar Faz um alô! Faz um alô! Faz um alô! Não, alô! Boa, boa! Não, pensava que estávamos a dizer Que ia fazer o alô Para ali para o pessoal Não, então é para o pessoal Mas não é este que está aqui Mas está bem na paragem Mais nada Agora o pessoal Então agora vocês vão mostrar Está bem? Esta vocês já sabem Não, não, pensava que estávamos a dizer Não, não, pensava que estávamos a dizer Gostava de ser um cigarro Para andar de ser a banha Com os meus filhos ao lado Vivei cantando Cantando e sempre dançando E seguiu também o orgulho No colo da minha tia Viveri cantando Cantando e sempre dançando E seguiu também o orgulho No colo da minha tia Seguiu assim eu nem ser honrado Este me há de ser dotado E este alegre sentir Ai, é piscina Piscina de cantaleira E andar de peira em peira Para ganhar a sua vida Ai, é piscina Piscina de cantaleira E andar de peira em peira Para ganhar a sua vida Olha lá! Olé, olé! Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Olé, olé! Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Viveri cantando Cantando e sempre dançando E seguiu também o orgulho No colo da minha tia Viveri cantando Cantando e sempre dançando E seguiu também o orgulho No colo da minha tia Vamos lá! Come and! Me ao andar! Lá, lá, lá... Estava a dizer cigarro, bailando na caravana Com os meus filhos ao lado Vivei cantando, cantei sempre dançando E senti também o orgulho do povo da minha tia Vivei cantando, cantei sempre dançando E senti também o orgulho do povo da minha tia Ser um cigarro é ser honrado, é simbilo ser dozado É ser leio e sentir Ai, é piscina, piscina de cantadeira E andar de feira em feira para ganhar a sua vida Ai, é piscina, piscina de cantadeira E andar de feira em feira para ganhar a sua vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Vamos lá! Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser de cigano Eu gostava de ser de cigano Olé, olé, eu gostava de ser de cigano Eu gostava de ser de cigano Eu gostava de ser de cigano Vivo em cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orgulho do povo da minha tia Vivo em cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orgulho do povo da minha tia Vivo em cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orgulho do povo da minha tia Olé, olé! Boa, muito obrigado! Avalho!